Enzo Fernandes vem aí para o FIFA 23 com uma nova Future Stars. Enzo Fernandes vai ter aqui então uma carta Future Stars para o FIFA 23. Será uma carta super, super OP. É super beast, malta, porque esta carta aqui vai estar a níveis de gulito. O Enzo Fernandes com uma carta Showdown, como eu já vos trouxe em vários vídeos, é uma das melhores cartas para vocês terem em médio centro. Era uma carta super barata e claro, a Argentina na altura era favorita a vencer. E a carta do Enzo levava upgrade. Esta carta vai ter mais de 2500 stats in-game. Será uma das melhores cartas para vocês usarem no FIFA. Esta carta aqui como link argentino e como link para o Chelsea vai ser uma carta que vai ter um preço para cima de 1 milhão. Digam-me vocês o que é que acham desta carta e digam-me se vocês comprariam ou se iriam colocar na vossa equipa.